É isso mesmo galera, que vocês viram no título, entrei no top global Eu acho que eu fui galera, um dos primeiros aí, top BR né, entrar no top global Porque a maioria aqui galera, é gringo tá, é isso mesmo, olha isso aqui galera Olha isso, olha o tanto de galera forte aqui, tá, e o cara mais forte, top 1 Ele tem 21k de rebite galera, 21.652 E pode ter certeza que eu vou estar me tornando top 1 tá Eu tô aqui galera, no top 20, Drummond Blocks com 7.991 Galera, depois que eu comprei o rebite automático, não, vocês não tem noção, dá pra farmar muito Ele tá ligado, eu vou até mostrar pra vocês aqui tá Aí vocês ligam aqui, executar automaticamente né E ele vai farmar pra você galera, a noite toda Você ligou o autoclique aqui no lado e pronto, já era galera Não, se prepara que esse vídeo vai ser um dos vídeos mais insano E nesse vídeo comprometido eu vou estar fazendo o sorteio, belezinha Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, que eu consegui o pet secreto Sim galera, o pet secreto desse egg, é o pet aqui que é invisível, tá galera É isso mesmo, já vou mostrar pra vocês Mas antes disso aí galera, deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal, ativa o sininho Sempre deixando o nick do Roblox quando você for comentar Pra você participar aí dos sorteios, beleza Outra coisa muito top galera, que eu comprei aqui Foi o imã, tá galera, é muito top Não, eu vou ligar daqui a pouco pra vocês terem noção, tá Olha isso ó, com um bilhão de força Olha o tanto que eu vou ganhar aqui, tá Com esse tanto de rebite, tá ó Olha lá Beleza 5.69 trilhões E já me tornei top 1 aqui do servidor galera Com apenas um pulo Eu ajudei um amiguinho aqui galera Que tava mandando trade, né Ele tava meio fraquinho, vou mostrar ele aqui Cadê ele, cadê ele, cadê ele Não tá aqui não, já saiu Mas beleza, eu acho que é Olha ele aqui galera, é esse aqui ó Olha ele aqui ó, ele mandou o pedido da amizade, tá galera Eu não aceitei porque Tô fazendo sorteio, tô aceitando muita gente, tá Entregando os pets, tá E aí eu tenho, quando eu entrego os pets Tanto aqui, tanto no Muscle Legends Eu retiro depois, tá Mas aí, é uma forma de eu ajudar vocês Eu comprei o VIP galera, como vocês sabem Ó, mais um aqui Ah não, esse aqui foi meu amiguinho né Que pediu já Ó, vou até mostrar pra ele aqui ó Cadê os pets que eu mandei pra ele Ó, tá vendo ó, eu já mandei pra ele ó Ele tá querendo trocar mais pets Mas eu mandei pra ele Eu vou deixar pra ajudar outras pessoas, tá Tem muita gente meia fraca aqui Eu quero ajudar outras pessoas aí Então vocês viram, ó Peguei quase 6 trilhões E eu fiz aqui rebate automático Isso é muito top Eu falto quantos rebates pra me completar? Os 8 mil? Falta 8 rebates Eu vou mostrar pra vocês a velocidade galera Galera, deixa esse like aí Vai deixar o like pra ajudar a gente aí Se tornar aí mais e mais top, tá Vocês deixando o like Eu vou pegar top 1 ainda, tá É isso mesmo, top 1 Também galera, um BR aqui Que tá no top global Que se ele não farmar Ele vai tá saindo É o Google Play, tá Ele é meu sobrinho Eu acho que a maioria conhece ele aí, beleza Tá aqui ó Drummond Blocks top 20 Vou subir aqui disparadamente agora Porque eu tô farmando demais, tá Então bora lá Bora fazer mais rebate, ó Eu tô farmando normalzinho aqui, né Não tô com o Ima ligado Eu vou ligar pra vocês verem Tô andando, só andando Já tô conseguindo pegar vários e várias Trilhões de wins, tá Ó, mais Um rebate, já fez, tá vendo Agora eu vou ligar o Ima, galera Vamos vir aqui em configurações Ó galera, aqui nas configurações É muito top, tá Tem como você equipar o patch automático Quando você pegar um patch bom Tem aqui o renascimento automático, né Só que isso aqui é com a Game Pass Tem aqui mostrar os patches Ou não mostrar Ou também você pode tá excluindo aí Pra você não ver os patches da galera Aqui mostrar minhas trilhas Que é a aura Você pode desativar também a aura Pra não mostrar, tá Mostrar as trilhas, né Do outro jogador Não galera, é completo O jogo é top demais, tá Então vamos ligar Coleta automática Lembrando que a coleta automática É com Revit Com Robux, galera Com Revit não É com Robux, galera Olha isso Onde você estiver aqui Você vai resgatando Olha a minha força 5 bilhões Vou completar 6, ó E agora Olha meu pulo Vai bugar, tá Não vai dar nem pra me falar Porque eu deixei o som Obrigado, ó Olha isso Com 6 bilhões De força No mundo Do paraíso Com 100 milhões De distância Galera Peguei 27 trilhões A gente Falta quantos Revit? Falta 6 Revit Então, ó Aqui eu posso ligar automático Mas não vou ligar, tá Galera, comenta aí Pera aí Deixa eu só acabar aqui Aqui eu vou tentar pra vocês Beleza Deixa eu acabar aqui Belezinha Mais uma volta Concluindo Mais um Revit Ó, 8 trilhões E é o seguinte Comenta aí, galera Qual a aura Que você, né A trilhas aí Que você gostou mais Comenta pra mim, tá Se essa aqui de Robux Eu não comprei ainda Vou deixar pra comprar No vídeo de amanhã Beleza Aí eu comprando Eu trago pra vocês E mostro ela, né A que eu uso Essa daqui Que é muito boa também Eu achei muito bonita Até, tá E tem as outras aí Vocês escolhem aí Uma cor que vocês gostam mais Eu gostei dessa, né Que ela é azul aqui Que vem com vermelho Aqui tem um Mais claro aqui Mas é isso O que mais gostei Comenta aí E também Deixa o link do Roblox junto Tá, não pode esquecer Beleza Vamos bater Nossa, 7 bilhões Agora vou bugar o jogo, galera Vou bugar o jogo Imagina aí Olha aí Buguei o jogo, galera No mundo mais difícil, tá Mundo de 100 milhões de volta Eu consigo dar aí Mais de 200, né Ó, mais de 200 voltas Tranquilo Deu farmar 34 contra 51 Trilhões Quantos Revit faltam? 4 pra gente Vai dar 8 mil Galera Daqui pra amanhã Eu vou pegar tanto Revit Que vocês não tem noção, tá É isso mesmo, ó Vamos lá, vamos lá Beleza Mais um Revit Já foi Não, esse Revit automático aqui Veio pra evoluir o jogo, tá É isso mesmo Vamos lá, ó Sempre pegando os ovos, tá, galera Sempre pegando os ovos Vou bugar aquilo aqui agora, ó Depois eu vou estar completando aqui uns 10 bilhões Vou estar pegando o top 1 dos outros servidores também Beleza Mais outro Revit Quanto falta? Falta apenas 2 Revit E eu vou pular logo já pra fazer mais um, ó Mesmo com 1 bilhão de força eu consigo pegar trilhões e fazer Porque aqui em reencarnações Eu preciso só de 799.9 bilhões pra fazer um Revit E eu farmo trilhões, galera Pelo pulo só Um pulo só já farmo trilhões, ó Ó, ó Menos de 1 bilhão, galera, ó Menos de 1 bilhão Eita, falta só 1, né? Falta só 1, galera Ó, o único, o último pulo aqui Pra gente completar nossa meta Beleza Completamos aqui O nosso 8 mil Revit Olha isso Galera, é top demais, velho Agora eu venho aqui, configurações Eu desligo aqui Renascimento automático Beleza E desligo aqui, coleta automático Tá, desliguei tudo aqui Tem um giro pra girar? Olha, tem um giro, galera Vem esse pet secreto agora Vem Vem, pet, vem Por favor, velho Isso, vem Vem Nossa, peguei Não, que roubo Não, galera Esse jogo é muito roubado É a terceira vez que eu caio no nada Sim Terceira vez Como assim? Olha isso aqui, galera Muito perto Ó o maninho aqui, galera Será que ele tá querendo mais pet? É isso? Eu quero mandar pra galerinha Tem um cara que mandou trade pra mim aqui Só que eu não aceitei Porque eu ia mandar É, mostrar no jogo, né? Mas, ó Vocês vindo aqui Vamos ver aqui Que tem um renascimento, ó Deixa eu ver se eu consigo achar o cara Que mandou trade pra mim, ó Eu acho que eu não consigo achar aqui, ó Vamos ver aqui Troca Vamos vir aqui em troca, ó É, vamos lá, ó A galera mandando pedido de amizade E aqui é gringa, galera A galera aqui é gringa, tá? Vamos ver aqui, galera É um cara aqui mais ou menos, ó Esse aqui, ó Eu acho que é esse aqui, né? Aqui só tem um renascimento, né? Cadê? Não, tem 10 esse, né? Vamos ver aqui, ó Eu queria mandar pra esses aqui, ó Vamos mandar pra Pepa aqui Vamos ver onde é que tá a Pepa Vamos ver aqui Cadê? Tá aqui, ó Vamos mandar pet pra ele aí, né? Vamos ver se ele aceita Beleza? Não aceitou Esse aqui, vamos ver se ele é noob Vamos ver Não tem nenhum pet, o cara? Não tá aparecendo os pets do cara aqui, galera Mas beleza Vamos ajudar ele Vou mandar esses pets aqui Galera, eu não mostrei o pet pra vocês ainda Mas vou mostrar, tá? Ih, eu mandei os pets tudo pro cara, né? Vou mandar um desse aqui, vai Mandar um, depois eu pego mais Beleza Esse pet aqui é bom, galera É brabo, ó Vocês podem ver a força, ó Olha a ajuda que eu tô dando pro cara aí Só tem um renascimento Não sei como, porque ele conseguiu Que tá sem nenhum pet, né? Aí beleza A gente já mandou pra ele E agora eu vou mostrar pra vocês aqui O pet secreto, galera Esse pet aqui, ele é muito top Eu vou desequipar um aqui Beleza Desequipando E agora a gente equipa esse aqui Olha isso aqui, galera Olha o tamanho daquele pet Olha isso, ó O tamanho das asas, ó Olha a diferença aqui Desse pet pra esse Não Vou ter que desequipar tudo, galera Vou desequipar tudo Vamos desequipar todos aqui E agora a gente vai só equipar ele Tá? Vamos aqui Opa Desequipou Tá bugado? Desequipar todos Pera aí A gente vem aqui Pronto Agora desbugou Esse pet aqui, galera Ele tem a força do pet Que era de Robux Que era esse aqui, tá? Esse aqui É o pet gigante, tá? Mas olha o tamanho desse pet aqui, ó Esse aqui eu já mandei, né? Já mandei pet pra ele, ó Esse pet aqui Olha a diferença desse pet de Robux Só que esse pet só tem agora 200k de força, né? E olha esse outro, ó Mas se você for comparar Esse pet com o outro, né? Tem uma diferença aí Enorme Agora a gente vai vir aqui Em pet de novo Vou desistar Tirar esse pet aqui Desequipar Vou deixar só esse pet aqui Galera, olha isso, velho Pet secreto A gente conseguiu Galera, a gente pegou 8, né? 8 mil Pera aí Deixa eu desligar esse troco aqui, galera Vamos desligar aqui Também eu já ajudei Bastante jeito aqui, tá, galera? Eu entrei no jogo antes Vou começar a gravar E, ó Eu parado, galera Sim Sem sugar com imã Os ovos Eu consegui 1.88 bilhões De força E a gente conseguiu aqui 9 trilhões E apenas um pulo Tá? Sem farmar nada Agora a gente liga o imã aqui, ó Vamos vir aqui Configuração de novo Vamos coletar o tomate Beleza? E é muito rápido, galera Vocês viram ali que tem um bocado de orbe junto É, juntar, ó Vou mostrar pra vocês de novo Só pra vocês terem ideia, tá? Olha, olha que top, ó Então a gente vem aqui Desliga, ó Vai juntar os orbes, tá? Ó Eu vou, eu vou ficar até Ficar do lado aqui Que é pra vocês verem Do jeito que eu ligo ali Suga tudo de uma vez A gente já tem 7.64 bilhões Tá? De força Eu vou testar Essa volta Nos mudos, tá? Não sai do vídeo agora Não sai Porque vocês vão ficar De boca aberta aqui Do que eu vou estar fazendo Beleza? A gente tem 7 bilhões, ó Agora eu vou encostar aqui Nesse mundo do VIP Olha lá os orbes, tá? Agora eu vou vir aqui É, em configurações Duro que não vai estar Não tem como mostrar direito, ó É porque o jeito que eu clicar Aqui ele vem tudo, ó Coleta o tomate, ó Já foi Tá vendo? É muito rápido, galera É muito rápido pra sugar A gente já tem 11 bilhões Quanto que eu ganho aqui Com 12 bilhões de força? Vamos ver 12 bilhões Olha o tanto que volta Sumi Buguei Não, agora buguei mesmo Buguei o jogo Tá bugado o flyweight aí Com tanta força Quantos trilhões? 40 trilhões Já tô com 50 trilhões Galera 50 trilhões de wins É muito wins, galera É muito troféu isso aí Pra gente gastar Agora vem aqui no mundo E esse pet secreto E esse pet secreto, galera Tá normal, tá? Tá normal Eu não mostrei a força pra vocês direito Mas ele tá normalzinho, né? Aqui tá equipado, ó 400k Mas ele é craftado Ele pega mais de 1 milhão de força, tá? Só ele Craftado aí Galera, quem quer um pet desse Comenta aí Deixa nos comentários Eu vou tá deixando Pegando a pet A noite toda também Farmando o rebite Fazer um monte de coisa A gente tem 21 bilhão Nossa, galera Eu tô no primeiro mundo, né? Tô no primeiro mundo Aqui é o espaço E ali é o paraíso Da nova atualização, né? Vamos lá, galera Vamos lá Vamos ver Olha isso Olha isso Olha isso, galera Nossa, galera Olha isso, velho Quantas voltas? 400 voltas Parece Pelo que eu tô vendo aqui, galera Ele tem aí um limite de voltas, né? Tem mais de 400 voltas Mas eu já me tornei top 1 aqui Agora a gente vai se tornar Olha o som ali, ó A gente vai se tornar agora top 1 aqui Do espaço também, tá? Vamos lá, rapidão Top 1 em todos os servidores, ó Vamos lá, ó Quase que ele tá fazendo Esse mini de Apple Box Tá irado demais, galera Quantas voltas eu consigo dar aqui? 400 voltas também? 400 e poucas voltas Galera, ganhei 7 trilhões aqui Num paraíso eu consigo ganhar Top 1 também aqui, galera, ó Tô aí representando o BR Tá, galera? Quem é BR aí Quem é brasileiro Vai deixar o like nesse vídeo Ajudar o mini de Apple Box aí Beleza? Então, aqui eu não tô top 1 Vamos se tornar top 1, né, galera? Só com o pet secreto E o pet secreto aí, tá, galera? Bora lá, bora lá, bora lá Olha isso Vai dar 400 voltas também? Mais de 400 voltas É o Luiz, 73 Galera, já tem uns 130 trilhões de wins 130 trilhões, galera Tá bugado o jogo pra mim E tem 40 bilhões de força Nossa Isso aqui é surreal, velho É surreal Galera, quem gostou desse vídeo, tá? Deixa muito like aí Vou desligar aqui, galera Essa configuração de coleta automática Pra poder conversar com vocês direito, tá? Então, quem gostou aí Deixa muito like Tô faltando poucas É... Como é que fala aqui? Game Pass, né? Do jogo Tô faltando pouca, né? Muita gente comentou aí Qual a Game Pass Que vocês gostavam mais, né? Muita gente comentou O Rebite Automático Muita gente comentou também O Ima, tá? Eu, galera Tipo assim, quando eu for comprar Eu vou comprar E equipar mais 5 pets Depois eu vou comprar o dobro, né? Não precisa muito Porque eu tô ganhando muito, né? Tô ganhando muito por cento aí Eu vou até mostrar pra vocês aqui Que eu não sei se vocês viram aí E também o Ultra Sortudo Porque o Ultra Sortudo Vai dar muito secreto pra gente, tá? É isso mesmo Tanto nessa atualização E na próxima atualização Talvez na próxima atualização, galera Vai vir aí Códigos, tá, galera? Então, deixa o sininho ativo aí Mas se eu ativo atualizar Eu vou trazer tudo pra você Nossa, eu fui pular bem na hora Que acabou o tempo, ó Aí, beleza Vamos esperar aqui Só pra mostrar Nossa, eu acho que vocês viram aí, né, galera? Os ganhos, né? De porcentagem, né? Vocês devem ter visto aí Mas beleza, galera Esse foi o vídeo aí Deixa muito like Eu vou partir pro sorteio agora Beleza? Espero que vocês ganhem Vou fazer esse sorteio Pra duas pessoas Valendo esses pets, tá, galera? Ó Valendo esses pets, tá? Cada um ganhador Vai ganhar um pet desse E outro desse Beleza? Então é isso Eu vou deixar o... Quem ganhar Eu mando o pin da amizade Vou deixar o link O link não O servidor VIP liberado É só pra vocês entrarem Igual no Muscle Legends, tá? A galera Esse pet bugado lá É só entrar Beleza? É, peraí Vamos só ver aqui A porcentagem Que eu não vi, galera, ainda, tá? Dos ganhos Vamos rapidinho aqui, ó Nossa, galera Nossa, galera O que é isso, velho? Dá pra famar muito revista É muito revista E muito wins É tranquilo É 160 mil, galera 160 mil Por cento Vocês tem noção Que é 160 mil De ganhos a mais de wins É surreal Beleza? Então é isso Boa sorte pra vocês Deixa o like aí Pra dar mais sorte ainda E bora pro sorteio E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.